Decorreu mais um dia aberto no agrupamento de escolas Águia Sul. A escola Marques Castilho contou com a participação de muitas centenas de pessoas em mais uma salutária interação entre toda a comunidade educativa, como referiu o diretor do agrupamento, Francisco Vitorino. É um balanço bastante positivo, apesar do tempo não ter ajudado, pelo menos agora mais da parte da tarde. Tivemos aqui bem mais de 2 mil alunos, mais de 200 professores e mais de 100 funcionários e pais e não sei quantos pais e comunidade em geral. Está a ser um dia de festa e de grande convívio e de grande interação entre todo o agrupamento, o que vem responder de algum modo também ao objetivo do dia aberto, ou um dos objetivos do dia aberto, que é também o reforço da identidade do agrupamento, dos laços entre as pessoas e também da aquisição de uma cultura de agrupamento que é sempre importante numa organização que tem pouco mais de 2 anos de vida. Os miúdos envolvem-se muito nas atividades do dia aberto, são sempre momentos muito interessantes porque para além da divulgação do trabalho que fazem, eles demonstram sempre uma grande responsabilidade no cumprimento de horários, no cumprimento das tarefas e isso é um bom exemplo. É um bom exemplo para todos e dá-nos também alento para continuar para o futuro.